A atenção foi dada a partida para o sétimo pare do programa. O Límpico do Zerdorf toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem para Venom correndo em segundo Boxing Day, avança lá por fora, vai tentando a segunda colocação, Snow Day avança lá por fora, vai tentando a segunda colocação, assim entram pela grande curva e na ponta O Límpico do Zerdorf mantém um corpo inteiro de vantagem, um de luz de vantagem, correndo em segundo Snow Day, na terceira colocação vai aparecendo junto a Ser Quintena Venom, em quarto Little Jet na quinto posto corre lá por fora do Tamanduá, a sexta-feira passa da primeira para a segunda metade da grande curva e na ponta continua juntinho a Ser Quintena O Límpico do Zerdorf mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem, correndo Snow Day na segunda colocação, o Little Jet corre em terceiro ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final O Límpico do Zerdorf, mantém a ponta, mantém da meia o corpo de vantagem, avança por fora Snow Day, vai tentando a primeira colocação, livrou cabeça, pescoço de vantagem, avançando mais por dentro o Heavenly Pride na luta pela segunda colocação e cá por fora Venom e na ponta Snow Day, mantém agora dois corpos de vantagem lá por dentro o Heavenly Pride, ganhou o terreno, passou para a segunda, concluindo a seta de 200 metros finais e na ponta continua Snow Day, mantém um corpo, um de luz de vantagem, agora dois e três corpos de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final Snow Day, Heavenly Pride, Venom, fora do ar ou cá por fora Araribóia e os demais, vamos aguardar o placar.